Eu comprei esse XLR aqui, Mogami Gold, que falam que é muito bom, e eu vou testar agora, vou comparar, vou tocar violão Comparar aqui, eu tô usando o meu Neumann KM184, e vou comparar com o meu XLR antigo, tá bom? Tá indo direto pra interface ali, e vai, eu vou comparar os dois aqui Eu vou gravar usando igualzinho, eu gravo aqui, que é linha mais mic, mas a gente escuta as duas opções, só a linha junto também E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.